Tropa do Gordão, Gordão Trembala Não veio, não veio porque quis Então toma safada, tu tá na teta de abate Do Gordão Trembala Não veio porque quis Então toma safada, tu tá na teta de abate Do Gordão Trembala Agora aguenta Agora aguenta A tropa do Gordão te fudendo com violência Agora aguenta Agora aguenta A tropa do Gordão te fudendo com violência Agora aguenta Agora aguenta A tropa do Gordão te fudendo com violência O muro, o muro tá baixo Arrasta pra cima A tropa do Gordão tá te esperando na piscina O muro, o muro tá baixo Arrasta pra cima A tropa do gordão tá te esperando na piscina Puxa o fundamento aí, quem é o gordão trem bala Que diverte de uma serra em que eu fico apaixonado Põe, 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 põe Vem jogar tanta rapa, malandras safadas Hoje tudo é fudo igual a tropa do gordão trem bala Vem jogar tanta rapa, malandras safadas O Chico vai foda igual a tropa do Gordão Trembala Tropa do Gordão, Gordão Trembala Tropa do Gordão, Gordão Trembala Não veio, não veio porque quis Então toma safada, tu tá na teta de abate Do Gordão Trembala, não veio porque quis Então toma safada, tu tá na teta de abate Do Gordão Trembala, agora aguenta Agora aguenta, a tropa do Gordão te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta A tropa do Gordão te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta A tropa do Gordão te fudendo com violência O Muro, o Muro tá baixo, a arrasta pra cima A tropa do Gordão tá te esperando na piscina Puxa o fundamento aí Puxa o final da piscina Hoje tu vai foda igual a tropa do Gordão Trembala Ela sabe que eu jogue Ela sabe que é jovem Ela sabe que é jovem